Bem-vindos ao programa Porta de Hangar. Este programa tem o apoio do Aeroparque Vale Europeu. Visite nosso site aeroparquevaleeuropeu.com. No Instagram, arroba aeroparquevaleeuropeu. Pessoal, entre Joinville e Santa Catarina e Jaraguá do Sul, na cidade de Guaramirim, você vai conhecer o Aeroparque Vale Europeu. Um condomínio aeronáutico com pista asfaltada, balizada, com lotes a partir de 380 metros quadrados e acima de 1.500 com pátio privativo. É um lugar muito bacana. Se você quiser se informar melhor, você vai pelo WhatsApp, código diário 47, telefone 988081750 ou pelo Instagram, arroba aeroparquevaleeuropeu. Lá eles não cobram taxa de pouso e você pode passear com a sua família no final de semana, conhecer o lugar. Você pode abastecer como Avegas ou Jet A1. Condomínio aeronáutico Vale Europeu. Esse vale a pena você conhecer. No Porta de Hangar, tomamos café Sete Senhoras. Um café com blend especial, direto da fazenda. Em grãos, pó, cápsulas ou embalagens especiais para a sua empresa. Hoje eu vou mostrar para vocês como é que funciona um helicentro. Por isso viemos aqui na Helipark, em Caracuiba, mostrar como é que eles abrigam as máquinas, fazem as manutenções e cuidam dos seus pilotos e clientes. Cada modelo de helicóptero tem um calendário de inspeções para ser seguido. E hoje você vai conhecer um pouco desse mundo da manutenção de helicópteros. Vem com a gente conhecer um pouco mais da Helipark. Um helicentro é um completo centro de serviços para quem tem um helicóptero. Então é possível, é um local onde é possível você embarcar passageiros, abastecer, fazer todas as manutenções, as inspeções do equipamento. Além disso, eventualmente fazer pintura e tapeçaria também do helicóptero. Aqui nesse helicentro nós estamos certificados para atender a maior parte dos helicópteros em operação no Brasil. Meu nome é Leandro Marcel, sou mecânico de helicópteros formado há 25 anos, atuo há 16, num grande centro de serviços para helicópteros aqui no Brasil. As manutenções dos helicópteros são controladas por horas de voo ou por inspeções calendáricas, o que vem ser primeiro. Dependendo do modelo da aeronave, essas manutenções variam muito. Além das manutenções programadas pelos fabricantes de helicópteros, as aeronaves também sofrem intervenções de pesquisas de pane. Na manutenção de helicópteros existem três categorias. Grupo motopropulsor, são as manutenções que nós fazemos intervenções em motores. Célula, nas quais as intervenções são feitas na própria célula da aeronave. E os sistemas aviônicos, que compreendem toda a parte eletrônica dos helicópteros. Bom, a rotina de um mecânico de helicópteros é muito intensa. Além da manutenção propriamente dita, nós, mecânicos de aeronaves, carregamos uma carga que seja inconsciente, mas uma carga temerosa sobre a possibilidade de algo dar errado. Se a gente considerar, fizer uma comparação rápida entre helicópteros e carros, a gente sempre costuma dizer que o carro tem um acostamento para parar, o helicóptero não. Olá, meu nome é Reinaldo Pinto Ribeiro. Eu sou responsável pela área de SQA, de um helicentro. É a área de Safety and Quality Assurance. Basicamente, essa área é responsável pela parte de segurança e qualidade. Iniciamos as atividades através de uma análise de todos os perigos, riscos e ameaças dentro do helicentro. Baseado nisso, nós colocamos todos os compêndios da ANAC, toda a parte da legislação da ANAC aplicável, onde unimos esses dois e colocamos como sendo requisitos para auditorias internas. Como exemplo dessas barreiras, da efetividade dessas barreiras, nós temos o controle das ferramentas calibráveis, onde a gente tem que garantir que as datas de calibração estão dentro dos seus devidos prazos e que as ferramentas comuns, por exemplo, sejam utilizadas e tenham retorno efetivo para as suas caixas de controle. Outras barreiras relacionadas à parte de manutenção são referentes ao controle de dados técnicos, às publicações técnicas, onde elas devem estar disponíveis e atualizadas. Então, são documentos que a minha área tem que verificar periodicamente para ver se os documentos estão de acordo. Na área de combustíveis, por exemplo, na área de abastecimento de aeronaves, deve-se haver um certo controle com relação à qualidade do combustível, quanto ao aterramento correto da aeronave junto com o caminhão ou a carreta de abastecimento, de modo a garantir que realmente o combustível que está sendo colocado dentro da aeronave vai ser adequado tanto na sua qualidade quanto na sua quantidade também. Espero com isso que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre a área de SQA, Safety and Quality Assurance. Obrigado. Olá, pessoal do Porta de Hangar. Eu sou o Leonardo Arias, sou o responsável técnico deste Helicentro. Comecei aqui com 18 anos, há 13 anos atrás. Eu entrei como mecânico de usinagem, fazia ferramentas especiais, apoio ao solo, fazia de tudo um pouco. Aí, entrei na engenharia, me formei e agora sou o responsável técnico por este Helicentro e respondo por todas as aeronaves aqui. Então, se eu não assinar, você não voa. Eu também respondo pelo CTM, Centro Técnico de Manutenção. Lá, a gente organiza a documentação, a gente verifica qual expressão vai vencer na sua aeronave, a gente faz todos os registros da manutenção. Com isso, a gente garante uma boa aeronavegabilidade e a segurança de voo. Outra atribuição da minha função é cuidar de toda a movimentação da pista. Então, toda aeronave que entra e sai do hangar, a gente cuida dessa movimentação. Se você sonha em entrar no mundo da aviação, quero te dar um conselho. Vale muito a pena tentar. A vantagem de se basear um helicóptero em um helicentro se dá porque essas estruturas são pensadas desde o início para todas as necessidades do helicóptero. Falando do ponto de vista da operação, os helicentros são normalmente localizados em espaços aéreos menos congestionados e em locais que dispensam a apresentação do plano de voo, por exemplo, ou de comunicação com um órgão de controle de tráfego aéreo, o que torna tudo muito mais rápido e mais flexível, que é o que justamente se busca quando se tem um helicóptero. Do ponto de vista da estrutura, esses helicentros também oferecem serviços especializados que vão desde a movimentação da aeronave a partir do pátio, a angaragem e o cuidado específico que essas aeronaves demandam, aliado a todo um pacote de serviços. Então, você tem manutenção, revisão de componentes. Para o piloto que passa o dia normalmente aguardando as suas programações e fazendo várias programações ao longo do dia, ele tem uma estrutura para descanso, para alimentação. Então, são basicamente soluções completas para esse operador poder ter a tranquilidade com a sua máquina. Outro aspecto que tem que ter uma grande fluidez é a comunicação entre o mecânico e o piloto, pois as panes reportadas pelo piloto elas têm que chegar para a gente claras, para que a gente possa interpretar e tomar a ação correta de manutenção em cima daquele problema. A grande maioria das ferramentas que utilizamos na manutenção elas são indicadas pelo fabricante, pelo manual de manutenção não nos dando possibilidade de usar alternativas. Isso garante a segurança e a perfeição na execução do serviço. Pessoal do Porta de Angar, espero que vocês tenham aprendido um pouco da rotina do mecânico de helicóptero e da importância que nós temos dentro de um helicóptero. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto